Fala pessoal, tudo bem com vocês? Este é o meu e o seu, o nosso canal aí, de carros antigos aí pra vocês, hoje aqui no IBC, muitos e muitos carros aí pra vocês, tá? Curtiu o canal, se você que gosta de carro antigo aí, chegou aí, neste canal, tá? Já acessa o sininho, se inscreva no canal, compartilhe, deixa o seu like, comente, tá? Então, vou mostrar pra vocês muitos carros antigos aí, estou chegando no finalzinho aqui, mas ainda vai dar tempo de tomar muitos carros aí, beleza? Bota pra cima! Bom pessoal, vou dar uma corridinha aqui, tá? Pra mostrar todos os carros aí pra vocês, ok? Primeira mão, bota pra subir aí o vídeo, tá? São muitos carros aí, tem vários encontros aí, tá? Então, são muitos carros aí Vai tá, nesses encontros também tem muita música de fundo, então não tem como Não sair aí no canal, entendeu? Ah, e lembrando bem, pessoal, que este barracão aqui, ó, ele representa um pouco, pra você que não sabe, ele representa um pouco a arca, tá? A arca de Noé, é isso mesmo Ele representa um pouco a arca É... Como foi falado pra mim? Ele representa um pouco a arca Olha lá, os meninos dão uma alô ali, ó Curtindo os carros aí, beleza? Aí eu fiz o Fusquinha excelente aí, ó Olha o rodão de difuso Pessoal, olha só a roda de Fusquinha Fusca Segundo lá, o povo lá do sul, ele chama a pista de Fusca Entendeu? E quem quiser seguir o menino no Instagram, é só ir aqui, ó Fusca Fusca BBS Olha só por dentro Show de bola Clop braço E eu vou ter que andar, pessoal Tem que andar, senão não consegue Filmar tudo E o YouTube, que me perdoe aí, mas Não reivindique, por favor Porque música de fundo sempre vai ter Tá? Aqui daria vários shorts Esse aqui, ó Solzão lá Vou curtir lá Pra você que já mora aqui no Presidente Prudente É só vir aqui no IVC Seguindo a Sentindo o Matarazzo E você que não mora, tá? É só seguir A Brasil Você que vem pela Rodovia Raposo da Varda Seguir a Brasil Seguindo a Matarazzo É só seguir reto Perguntar onde tem que ir com o IVC Tá? Mas a Antigão tá pra lá, ó Cadá... e aí e aí o sol é muitos muitos carros mesmo tá olha só ó aqui é o pessoal que também colocou o carro o carro do sol também então misturou um pouco de carro é aí 25 anos olha aí olha só o carro desse com certeza ele liga né para subir o ar dele então pessoal esse carro quando ele chega a ele abaixa tá não tem como sair na liga suspensão a ar lá ele entra o carro sobe e aí sai aqui é a mesma coisa suspensão a ar ó ó então é que nem falei chega aí abaixa não tem como carro sair assim passa aí tem que ligar o ar a suspensão subir para poder sair nossa muitos carros e aí e aí e aí e aí e aí e aí e o sol tá em alta em Olha esse golzinho aí, ó Aí, ó Armação Aí, ó Mocetão, cara Levanta aí, meu Aí, ó É um boneco, viu, pessoal Alguma criança, se tiver vendo esse vídeo É aqui, é uma suspensão É um boneco, tá, ó Tá bom? É um boneco Mas de longe parece uma pessoa O pessoal não tem que inventar, né Falou Tava conversando com o rapaz ali, né Sobre essas músicas que saem de fundo Aí, ó, coloca uma outra, né Mas aí corta o barato, né Do lugar, do local Então a gente não vai colocar outra música, não Vai deixar essa mesmo Não tem como, o pessoal curte música mesmo, né Então Olha, pessoal, é muito escarro mesmo, ó Vou tentar uma erguida aqui, ó Então a gente não vai colocar outra música É um boneco, tá, ó 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 É isso aí, continuando aqui Mais pra frente eu vou estar fazendo um cartão aí, pessoal Vou estar distribuindo aí pro pessoal, né? Tá se inscrevendo aí, compartilhando Aqui virou tipo uma mistura mesmo de carro, pessoal Virou aí uma mistura de carro, tá? Não é só muito carro antigo Mas virou aí mais um controlzão aí Virou uma mistura de carro, ó De carro rebaixado, entendeu? Olha só uma moletona aí, ó Agora eu vou lá fora o povo Ó, são muitos carros mesmo, entendeu? Olha esse aqui Muito louco, hein? Muito louco, hein? São muitos carros mesmo, uma grande concentração aí, ó Olha lá o nenê, ó Tem até miniatura de carro, olha lá, ó Vamos lá viajar o mundo Tudo bom? Tudo bom? Ó o motorista, hein? Já desde pequeno, hein? Ó Olha, pessoal Então é um encontro aí de todos os tipos de carro aí, tá? Mais evoluído E aí, beleza? Ó, fala o nome, fala o nome ao vivo aqui pra mim Aí, pessoal Esse aqui tem um canal no YouTube de São Paulo também, tá? Valeu, irmão Beleza? Não faz nada Até, Alex Encontrei um YouTuber ali, pessoal Gente fina pra caramba de São Paulo E... Já tem 10 anos que ele tá... Tá com o canal aí, né? Olha os meninos com a medalha aí, ó Muitas medalhas aí Olha só que carro da hora Olha o Fusca aí, ó Top Brás, hein, pessoal É muito, muito, muito carro mesmo Ó Já vai pra 13 minutos de vídeo aí E não acaba, tá? Bom, aqui em Prudente É a primeira vez que eu tô vendo esse encontro aqui de carro Primeira vez que eu tô vendo Olha, acharam o cartão lá Gostei, hein? Tá com a gente Aqui no estande da Tarampas Por favor, quem conhece aí Anila Olha o menino ali, ó Olha o menino ali, ó Olha esse aqui Olha, esse aqui tá vendendo, ó 35 mil Aí o carro dos meninos aí, ó Aí, Marco, ó Primeira mão aí pra você Encontrei um youtuber aqui de São Paulo Beleza? Aí, ó Show de bola Aí, Baltazar do Estrada Alucinante O carro do menino aí, ó 708 Aí,個人ais mais Pelo menos, cara Ó Olha, aqui, ó Ó Ah, agora Vamos lá Aqui, ó É Aqui, Eduardo E aí E aí E aí Olha essa varanhantinha, TL Olha essa velha do céu, pá, bota pra subir pessoal, que essa é show de bola, top braço Olha só Olha, pessoal, se você quiser seguir o canal aqui das meninas aqui também, tá? Aqui, ó, autodiversidade E essa camonetona aqui, ó, eles estão expondo aí, ó, do canal também E não esqueçam de seguir o canal, Nardos, Veículos e Cruisidades Dá um salto lá no canal Olha lá Segue ele aí, rapaziada Nardos, Veículos e Cruisidades Isso aí, hein Beleza? Estamos engatinhando, mas daqui a pouco estamos andando Isso aí Ó, vai entrar com um bordão, hein É isso aí, pessoal Pessoal, continuando aqui, ó Vou dar uma parada ali, tá? Vou dar uma parada ali Olha essa Brasília, pessoal E aí? Aí faz lembrar a primeira Brasília que eu tive, ó Taca ali no tronco Só que pega no tronco não, hein, pessoal É rapidão, hein Depois eu vou voltar, tem que tirar foto daquele Fusca lá, pessoal Aqui tá uma galera, aqui, ó Segue o canal, Nardos, Veículos e Cruisidades, hein, pessoal Tá engatinhando, mas daqui a pouco vai estar andando Olha, pessoal Que Opala top Bras, hein Vou ter ali aquele Passat Então, eu acho que é o primeiro encontro aí de carros Diversificado, né Perguntei ali, pessoal Paga, viu Pra poder ter que fazer Percebência antes, tá? E paga E seria legal um drone também, né Olha lá o barracão, pessoal, ó E é isso, pessoal Para por aqui, beleza? Não esquece de curtir lá, tá? Deixa aquele belo like lá, beleza? E... Tive muitos vídeos aí pra vocês aí Curtirem o canal, beleza? Até mais O próximo vídeo E aí Tchau 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 Obrigado.